MÚSICA Volta com o Freud Explica, hoje um papo super gostoso aqui com a Mônica e a Dani. Dani, a gente estava falando dessa questão de casamento, de realmente eles precisarem de alguém, às vezes, para estarem juntos. E você já presenciou algum casamento? Como é que funciona? Como é que se estrutura isso, né? Do familiar estar perto e ajudar? Como é que é? Olha, nesses 20 anos, eu já conheci vários casais que se formaram, que namoraram e continuaram namorando, outros que namoraram, um pouco, troca-se de namorados, como nós. Como nós, obviamente. E conheci, eu tenho três casais que eu conheço, que se casaram. O que acontece? Eu acho que para a pessoa com deficiência intelectual, ela vai precisar do apoio das famílias. Sempre, né? Sempre, né? O que acontece? Eles podem ter o desejo, sim, de se casar, de morar juntos, mas se as famílias não apoiarem, fica muito difícil conseguir isso sozinhos, por si mesmos. Certo. Esses apoios, eles são importantes, mas de novo, a gente vai falar, assim, da questão dos valores de cada família também. Exatamente. Porque é muito fácil para a gente dizer, olha que bacana eles se casarem, né? Mas a gente sabe que também envolve uma rede de relações e uma construção dessas relações. Exatamente. Porque são duas famílias se casando, né? Exato. Em geral, mesmo na pessoa sem deficiência, são duas famílias que vão se unir, né? E já há uma complexidade, né? E já se casa com a família mesmo, né? E na pessoa com deficiência intelectual, isso é mais presente. Tá. Então, assim, se não houver o apoio, se não houver, né? Realmente, também a família ver isso como algo importante para si, para o seu filho, não vai acontecer. Nesses casos que você comentou, quatro, né? De casais que se formaram, como é que as famílias reagiram? Olha, eles foram também construindo essa relação. Tá, bacana. Junto. Você faz esse trabalho em consultório, desculpa te interromper, com os familiares também? Olha, Tati, na verdade eu faço isso através do programa de sociabilidade também. Muito mais por aí, né? Onde a gente apoia as famílias, onde a gente busca ouvi-las, apoiar suas angústias, discutir quais são as questões que aparecem. Que é muito importante também, né? É muito importante que a família tenha um espaço para trazer suas questões. Então, acho que o trabalho da clínica, seja num consultório, seja num programa que envolva sociabilidade, ou um programa que atenda a pessoa com deficiência, qualquer ele que seja, é muito importante que a família se senta acolhida naquele espaço. Porque com isso, você também trabalha a questão dos medos, dos receios, e como que fica a questão da sexualidade. Exato. E como que fica a questão, poxa, mas eles vão ter relações sexuais? Porque às vezes as pessoas também, com deficiência intelectual, não necessariamente elas vão ter a relação sexual, mas elas vão querer a afetividade. É andar de mãos dadas, é se beijar, é se abraçar, né? Tem aqueles que tem, né? E essa foi gostosa, né, Mônica? Quem não gosta, né? É o que ela estava falando, é muito gostosa. É muito gostoso ser gostada e é muito gostoso gostar, né, Mônica? É verdade. É muito bom. Então, a hora que você consegue construir isso com as famílias, é facilitador, né? Agora, é uma teia complexa de ser construída. Eu já conheço um casal que já se divorciou. Se divorciou. Se divorciou. Tá. Até a gente pode dizer, às vezes, pelas questões familiares que permeiam isso. E não é diferente das demais famílias, né? Então, tem os momentos onde a coisa caminha bem, outros momentos mais conflitivos. E isso você tem que ir trabalhando as relações como em qualquer casal. Certo. Mas, o mais importante, eu acho que também é a oportunidade de abrir para um espaço afetivo, né? Todo ser humano precisa dessa afetividade. É uma delícia estar junto. É como ela falou, poxa, minha amiga veio correndo na minha direção. Sim. E me abraçou. Então, a hora que você encontra um grupo de amigos, onde você é aceito, do jeito que você é, onde as pessoas vêm e te trazem, né? É uma delícia você chegar e todo mundo gritar, oi, Mônica, tudo bem? E vem e dá um beijo, dá um abraço. Não é uma delícia quando você chega no grupo? É verdade. E, Mônica, você tem essa vontade? Você pensa em casar? Como é que é isso para você? É uma coisa, parece para mim, um bicho de sete cabeças ainda. Então, para mim, casar aí. Agora, não. Tá. Mas, ter filhos, eu prefiro adotar. Adotar. Adotar ali é uma vontade sua. É, não é vontade minha porque é uma coisa que vem de mim mesmo, mas não das outras pessoas. E quando você pensa nisso, você imagina uma menina, um menininho? Tanto faz. Tanto faz. Ou um casal, uma menina, um menino. Eu tenho um sobrinho, que já é uma moção muito grande, já, né? Ele vive com o meu irmão nos Estados Unidos. Então, a gente se vê pelo webcam, a gente conversa com eles, tudo. Bacana. Você usa bastante o computador? Você gosta? Uso o computador porque eu tenho a minha, meu computador. Ou, às vezes, quando a minha não pega, eu fico no computador da mamãe. Quando dá um crepe no meu, eu tenho que falar, mãe, o meu deu crepe. E eu não dá mais. Aí você vai para o dela, né? Aí minha mãe deixa eu ficar na dela, né? Porque é uma ligação só à internet, né? Sim. E, Mônica B, fala mais dos seus gostos. Você comentou comigo, um pouco antes do programa, que você gosta de fazer massagem. Ah, faço massagem nos pés e nas costas, né? Que delícia, né? Ou no corpo inteiro também. Massagem é tudo de bom, né? É muito gostoso. Você está fazendo o curso? Você já terminou? Já fiz o curso de dois meses. E, professoei, né? Ganhou o diplominha já. Quem participou junto comigo foi a Estela, a Silvinha, o Matias. O Matias não quis fazer até o fim, mas eu fiz duas vezes. Eles fizeram uma vez só o curso. Gostoso. Vou um dia... Adoro massagem, viu? Vou te chamar um dia. É, vou fazer pra mim. Ô, Dani, essa questão de trabalho, é onde geralmente... Eu vejo muito o Down em livrarias, em farmácias, né? E são muito comunicativos, né? Muito. Quer dizer, receptivos, né? Na verdade, são pessoas, né? E as pessoas, quando elas têm a oportunidade de ser olhadas enquanto pessoas, qualquer um fica comunicativo, receptivo, então, hoje, já há muitos anos existe a lei de cotas, né? Que obriga empresas que têm acima de 100 funcionários a contratarem pessoas com deficiência em geral. Tá. Eu digo que ainda, na deficiência intelectual, a gente está muito aquém das colocações, né? Pela questão cognitiva. Mas, são vários os espaços que vieram se abrindo, como você falou, né? Tem muita gente que trabalha em lanchonete, tem muita gente que trabalha na farmácia, tem gente que trabalha em banco, em laboratório. No laboratório, exato. Então, o trabalho, ele é muito significativo para o ser adulto, né? Porque, quando nós somos adultos, nós queremos produzir algo para a sociedade, né? E as pessoas com deficiência, elas também querem produzir, elas também querem colaborar com a sociedade, né? Aliás, tem uma propaganda que passava, que é muito bacana, não sei se vocês se lembram, não trouxe o videozinho, infelizmente. Era uma lanchonete, e mostra o Down com a bandeja, né? Ele vai ser verde, isso. E aí, você só escuta, né? Você ouve o barulho de coisas caindo, e você já pensa que foi o Down que derrubou, e não foi. Foi uma pessoa que estava ali do lado, e aí eles falam, né? Antes de julgar você... Era uma propaganda, eu não lembro do que exatamente, mas era muito bem feita, né? Muito bem feita, é, porque está mostrando a capacidade. Na verdade, a gente fala, né, que todos nós temos os nossos potenciais e as nossas dificuldades. Bom, certeza. Na pessoa com deficiência intelectual é a mesma coisa. Então, é assim, você ter a oportunidade de mostrar as suas capacidades, né? É verdade. E com isso, você também vai desenvolvendo mais as suas habilidades. Quando a gente tem a oportunidade de estar no mundo, seja do trabalho, seja dos vínculos sociais, seja nos núcleos familiares, e de se desenvolver, o desenvolvimento, ele é como um todo, né, Tati? Sim. Ele é muito gostoso. E Dani, me fala uma coisa, essa questão psicológica, o Down, ele tem uma questão mais depressiva ou não? Então, como é que funciona isso, a estrutura dele? Tem uma tendência maior à depressão ou não? Em geral, não. Tá. Em geral, não. A pessoa com síndrome de Down, ela não tem uma tendência à depressão. Tá. Eles são pessoas extremamente afetivas, bem-humoradas. Olha aí. Olha, ela já tá bacana com a mãozinha, né? Porque é isso, né? E é, de novo, são as oportunidades que a gente dá pras pessoas, sejam elas com deficiência, sejam elas sem deficiência. Muitas vezes a gente nem se dá conta, eu acho, do número de portas que a gente fecha pra outras pessoas. E como é importante, né, o ser humano saber olhar e abrir portas na sua vida, né? Bonito isso. É, eu acho. Realmente é importantíssimo, né? É, e a hora que a gente abre portas, olha que delícia. Então, vai lá, faz curso de massagem, né? Adoraria trabalhar nessa área também. Você contou também que você já trabalhou em escola. É, na escola. Né? Então, o mundo do trabalho, ele é isso, Tati. Ele faz com que o ser humano adulto, né, ele possa se desenvolver e estar como qualquer um na sociedade. É uma delícia. Imagina você, todos os dias, você acordar e ter um objetivo na vida. Isso é extremamente importante para todos nós. E o trabalho traz isso. Se sentir uma show, né? É. É muito bom isso. É, porque com isso, ele também, né, ele vai se fortalecer enquanto identidade, né? A pessoa vai se fortalecer, a pessoa vai poder... A autoestima, quer dizer, mexe com muitas coisas, né? Mexe. E você vai ser um ser humano, um ser humano produtivo para a sociedade. Você vai ser um cidadão, né? Qualquer um precisa. Qualquer um precisa, o tempo todo, né? As pessoas falam, ah, mas as pessoas com deficiência intelectual votam, né? Por que não? Votam sim, né? Votam sim, refletem. Votam em quê? Em eleição, assim? Você vota, né? Voto, voto. Agora eu não voto mais porque não tem mais como votar na pessoa que eu tinha dirigido já. E você que... Essa pessoa que eu queria que tivesse ganhado nessas eleições, É um candidato que eu gosto muito. Tá. E, é, na verdade, é complicado para qualquer um votar porque a gente não tem muitas opções, né? É, e eles têm vontade. Por exemplo, os grupos, eles favorecem o quê? É você discutir os diversos temas. Seja o tema da política, seja o tema da amizade, seja o tema do trabalho, né? Quem está no mercado de trabalho, quantos amigos seus, né, Mônica, não estão no mercado de trabalho e não contam, ah, eu estou com um problema com o meu chefe, ou aconteceu tal coisa com o meu colega. E aí vocês conversam a respeito, né? É, eles sempre conversam. A gente tem sempre opiniões nossas próprias. A gente pode fazer o que a gente acha melhor da gente. Eu percebo, Mônica e Dani, muitos downs com habilidades muito boas em algumas coisas que fazem, por exemplo, arte, né? Então, eu via, tem a bailarina, eu esqueci o nome dela, mas é uma moça que está fazendo um sucesso no mundo inteiro, né? Alice. Eu acho que é a Alice, né? E ela está... Eu abenço essa Alice através do... Eu curte. Tá, ela está fazendo um sucesso, assim, incrível, assim, realmente, você vê ela dançando, é fantástico, né? E eu percebo outros com a pintura, como ela falou, né, ou com o teatro. Ah, esse gosto, né, acho que pela sensibilidade até, pela, né, esse gosto pela arte. Você acha, Mônica, tem isso? Tem, tem muita coisa boa, né? Quem batalhou comigo foi a minha mãe. Minha mãe me colocou em todos os lugares que me aceitaram como eu sou, né? E então, também fiz a equitação também. Olha, que legal! Numa outra academia, mas agora não tem mais aquela academia que a gente frequentava, né? Então, ajudava as duas pessoas que trabalharam, que eu trabalhei com elas, a Zinha e a Vânia. Elas que me deram um espaço para eu poder estar com os cavalos e mostrar o que eu faço em cima do cavalo, como alongar, como sentir perto dos animais. Como é que é, Mônica, para você estar perto dos animais? É gostoso, né? É gostoso ter um companheiro que te olha, que te vê. Você leva o açúcar para ele comer na tua mão, deixar a mão aberta, assim, para ele não pegar os dedos da mão. Você queria esse vínculo, né? É, eu sempre fazia carinho, eu fazia carinho, eu limpava eles, passava a cintronela nas pernas, para os bichinhos não ficarem picando eles. Eles são fiéis, né? As animais são... Eles veem a gente maior do que a gente vê eles. Olha, né? Que legal. Olha, eu não sabia disso. Olha isso, né? Como é que é isso, Mônica? Eles têm uma visão maior do que o nosso. E isso você está falando do cavalo. Do cavalo. Tá. Que interessante. Então, eu achava que isso ia fazer bem também, não só para mim, para outras crianças também, que têm responsabilidade de ter uma equitação, uma pessoa que está lá te ajudando a montar no cavalo e tudo. Muito bacana isso. Você em casa, você tem bichinho, você tem cachorro ou galo? Eu tinha um cachorro, mas ele já não está mais. Ele era um... Ele era de um policial. Ele vinha, ele fazia muita brincadeira. 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 Com minha mãe. Ele pulava na piscina, a gente jogava bolinha, ele pegava no ar, tudo. Agora, ele não está mais. Ele é muito gostoso, né? Você contava isso aí. É, meu sobrinho gostava. Ele era ainda pequenininho, meu sobrinho. E quando eu via aquele... O meu sobrinho chorar, ele corria para nós ver o que estava acontecendo com o meu sobrinho. Mônica, se a gente falar em sonho, você me responderia qual o seu maior sonho nessa vida? Poderia ser. O meu grande sonho, bom, é ver todas as crianças perto de mim. Tenho um colega, um amiguinho meu, né? Ele também é de síndrome de Down, de uma pessoa que estudou comigo há muito tempo. E eu quero que ele fique bom rapidinho, para ele poder estar comigo, né? Para a gente brincar junto e tal. Pelo jeito que você gosta muito de criança, né? Eu adoro criança. Quando você fala, eu quero as crianças perto. A gente já sente que você tem esse gosto por estar junto das crianças. Eu gosto de criança assim, quando não é manhoso, fica... Mimado demais. Mimado demais. Mimado demais para os pais e tal, né? Então, para mim, é uma alegria assim de ver uma criança assim no carrinho. E mesmo assim, o meu sobrinho, parecendo que o meu sobrinho está lá e tal, né? Então, é uma coisa assim minha mesmo, né? Dani, ela estava falando da vontade de adotar, que é muito legal, né? Como é que a questão de gravidez, né? Quais os perigos que podem envolver? Então, é complexo falar sobre isso, mas é assim. Por exemplo, você pega a pessoa com síndrome de Down, né? Se ela se casar com uma pessoa sem síndrome de Down, eles vão ter 50% de chance de ter um filho com síndrome de Down, tá? Ou 50% de chance de ter um filho sem nenhuma deficiência. Ok. Então, tem o aspecto genético, claro, depende do que... Qual é a síndrome que a pessoa tem. E depende da família. De novo, assim, eu realmente vou voltar para a família. Por quê? Porque é como a Mônica falou, né? Não é fácil, né, Mônica, a gente lidar com uma criança quando ela é pequena, quando ela é birrenta. Exatamente. O educar. E parte do processo de desenvolvimento, claro que eles têm condição também de criar e de educar, mas sempre com os apoios necessários, né? Eu acho que isso é essencial. Com certeza, são pais extremamente carinhosos, né? Com certeza. É, efetivos e... Muito, né? E a premissa da inclusão, né, Tati, ela passa por isso. Passa pelo quê? Que quando a gente pode conviver desde pequenininho, né? Então, você fala... Hoje a gente fala muito da inclusão nas escolas. Sim. Então, quando as crianças convivem mais com a criança com deficiência nas escolas, né? O que elas estão tendo? Uma oportunidade de convivência. E aí, aquele diferente deixa de ser tão diferente, né? Ele é diferente, claro. Ele vai levar como nós somos diferentes. Cada ser humano é diferente. As pessoas com deficiência intelectual, elas vão demorar um pouco mais pra aprender. Mas vão ter... É outro ritmo, como nós temos cada um o nosso ritmo. Se nós formos por um processo de capacitação juntas, você vai ter um desenvolvimento, eu vou ter outro. E a Mônica vai ter outro. Eu, com o meu déficit de atenção, com certeza. Gente, a gente tá com o tempinho um pouco curto, mas eu prometi pra vocês e a Mônica vai cantar pra gente. O que você gosta de cantar? Ah, várias músicas que eles gostam, na rádio. Você pode dar uma palhinha pra gente aqui? Qualquer uma é a música. Qualquer uma. Escolhe você uma que você gosta. Bom, tem várias que eu gosto, né? Então, eu tento dar uma palhinha só. Pra pequenininha, pra pessoa saber qual o cantor que eu gosto. Tá. Tem um nome que é que... Que eu gosto muito, que é... Meu amor é cachoeira Que levou meu coração Nada mais De mil sonhos Que escorregam pelas mãos Meu amor é cachoeira Que levou meu coração Essa música faz parte... Que lindo! De mim mesmo, com esse cantor que até hoje eu vejo pela televisão, pela TV Gazeta Que ele é o Rony Fong Que é uma pessoa muito carinhosa Então, eu chamo ele de príncipe Ele é um fofo mesmo Foi igual Um fofíssimo Fofíssimo, fofíssimo Super gente boa mesmo Que você canta bem, me emocionou, viu? Não só vocês Mas todo mundo que estão aqui representes E queria dizer que Também tem um primo meu Que ele contratou algumas crianças Também de síndrome de Down Pra trabalhar no condomínio Ilhas gregas Tá E ele foi um dos primeiros A pegar essas crianças pra trabalhar Pra ajudar as madames Assim como dizem Pra levar os mercados As coisas do mercado Sim De correspondências Pra ajudar nas coisas diárias É Que vai pra... Fazer um carro Levava pra estacionar Fazia umas coisas Tudo Mônica, você é uma fofa Muito obrigada, viu? A gente vai ter que encerrar, infelizmente Por causa do tempo Muito obrigada Deixa uma última consideração aí Pra quem tá assistindo a gente Tá certo Tá certo Meu primo querido Ivan Sindicic Que é um primo muito querido Que me chama de Moni Coca Todo mundo é assim, né? Todo mundo é assim, né? Da família E também tem um primo Também que trabalhando na Hurst Que o Daniel Que o Ricardo Sindicic também Que hoje ele tem uma família muito legal Que eu gosto muito e... Bacana Muito obrigada, viu? E pro meu pai que estiver aí Meu paizinho querido Meu irmão Meus amigos do biorritmo Com o Elio Com o meu professor Também Obrigada, Mônica De novo, tá? Muito obrigada 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 Você também Obrigada Dani, super obrigada Você quer deixar algum site seu? Algum... Não, eu quero deixar uma mensagem Por favor Eu quero deixar uma mensagem Pra que vocês, assim Conheçam as pessoas com deficiência intelectual Interajam com elas E vocês vão ver que é muito bom Obrigada Adorei as duas Gente, então Até sexta-feira que vem Um beijo super grande Fique com Deus Até lá Fique com Deus